E no vídeo de hoje, para não perder o costume né pessoal, mais algumas novidades e informações sobre o PES 2020 aqui no canal, no vídeo de hoje o vídeo vai ser bem curtinho porque são novidades rápidas, porém novidades de muito impacto, por quê? Porque tivemos um novo time anunciado e confirmado que estará presente no game, qual time será esse né galera? E também, novidades que ainda serão anunciadas e confirmadas, porém eu já vou confirmar para vocês hoje que essas novidades serão anunciadas, não entendeu mano? Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês tudo melhor, então lembrando, desde o começo do vídeo já deixa o seu like porque eu estou cobrindo vocês de tudo que rola, de tudo que sai, de tudo que for saindo de PES 2020 e também FIFA 20 aqui no canal então deixa o seu like, também não se esqueça de se inscrever no canal cara, porque se você pensa em comprar o PES 2020 e quer ficar por dentro de tudo que vai ter dentro do jogo, é só aqui parceiro, então faça sua inscrição, ativa o sininho e antes do vídeo cara, eu tenho um aviso para você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, como eu falei para vocês, hoje o vídeo vai ser bem curto porque são só duas novidades nós falaremos sobre um novo time que foi confirmado, que foi anunciado e também sobre as novidades que sairão, porém eles já falaram disso, já liberaram um dia e tal então eu vou alertar vocês aqui hoje, eu vou falar tudo que se trata, tudo que rola então fica ligado até o final do vídeo primeiramente pessoal, vamos confirmar sim que o gerente de futebol do Fortaleza confirmou sim que sua equipe estará presente em ambos os jogos, tanto em PES 2020 e também FIFA 20 e os dois jogos carregaram o escudo tricolor, os uniformes reais da equipe e também seus cantos de torcida agora o estádio pessoal, nós não sabemos se estará presente em algum dos dois jogos é claro que segue totalmente descartado do FIFA, porque o FIFA não tem nem sequer jogadores do Brasileirão quem dirá estádio né pessoal, então sim, estádio do Fortaleza não estará presente no FIFA porém, quem sabe eles podem firmar uma parceria um pouco mais forte com o PES que traga assim seu estádio licenciado, seria muito bacana é claro que segue totalmente descartado uma possibilidade de exclusividade porque eles já assinaram sim com a EA Sports então sim, eles confirmaram que estarão presentes em ambos os jogos porém seria bem interessante né pessoal Fortaleza é uma equipe que está se destacando muito no cenário nacional então o PES deveria sim aproveitar essa oportunidade, essa ascensão da equipe para tentar firmar quem sabe uma parceria eu curtiria pra caramba lembrando pessoal que, porém, lembrando que apenas o PES usa o nome e as características dos atletas ou seja, o contrato que a EA Sports mandou não só para o Fortaleza mas para todas as outras equipes brasileiras inclui apenas o licenciamento da equipe com seus uniformes e seu escudo real os seus jogadores não estarão presentes e sim, pessoal, estarão totalmente genéricos assim seguindo os padrões dos últimos anos já o PES não o PES mandou um contrato não só para os dirigentes assinarem e também para os seus jogadores assinarem para todos eles confirmarem presença no game que está para lançar então isso é bem interessante né pessoal é claro que todos nós já fazíamos ideia que o Fortaleza viria porque todos os anos tanto o PES quanto o FIFA trazem sim todas as equipes brasileiras que não tem exclusividade com o concorrente, por exemplo então é bem legal né pessoal ver essa firme parceria esse bom marketing que o PES vem fazendo com as equipes brasileiras não só com o Fortaleza né mas eu digo com outras equipes também que são exclusivas até o momento que sim, estampam seus uniformes eles fazem uma boa divulgação em suas redes sociais então isso é bem bacana é claro que o FIFA é um caso à parte tem sim as equipes brasileiras pelo menos uma boa parte dela mas sem os seus jogadores né pessoal então tanto o PES quanto o FIFA sim seguem com o Fortaleza confirmadíssimo para as suas próximas versões e bom pessoal fora isso fora o anúncio do Fortaleza tivemos uma novidade bombástica vazado no dia de ontem porém foi por volta das 11 horas da noite e sim nós sabemos hoje pessoal que sim dia 28 agora dia 28 de junho ou seja sexta-feira estará rolando a final da PES League e lá muitos pro players estarão sim atrás do caneco é claro que isso não interessa muito os jogadores de PES porém pessoal foi confirmado que sexta e sábado agora teremos sim muitas novidades bombáticas sobre o game e vocês já estão vendo aí na tela pessoal o que que teremos? teremos liberado a data da demo ou seja a data em que a demo será liberada e lembrando que o meu palpite é por volta do dia 20 ou do dia 21 de agosto então sim eles confirmarão a data em que a demo será liberada para todos nós fazermos o download não só isso pessoal mas também teremos detalhes oficiais da demo também teremos a data das tours que quem não sabe o que é tour é um evento sim que eles costumam fazer um mês antes basicamente antes do lançamento do jogo de país em país vamos supor que eles fazem um evento aqui no Brasil façam outro evento lá na Argentina na Rússia lá na Turquia e assim por diante nesse evento eles vão se dedicando para falar novidades exclusivamente sobre aquele país então sim eles confirmarão as datas em que essas tours estarão rolando também teremos pessoal as novas licenças liberadas novas licenças e novas parcerias então sim é bem interessante eu estou apostando em um Manchester quem sabe um Atlético Mineiro uma Juventus se não for sonhar muito alto então sim dia 28 agora teremos novas parcerias anunciadas e também mais especificações sobre o Projeto 11 que eu sinceramente eu não sei do que se trata mas eles explicarão basicamente tudo na sexta-feira agora não parará por aí pessoal mas também teremos outras notícias que não foram anunciadas é claro que você já sabe né pessoal que 28 agora sexta-feira eu acho que se eu não me engano será a noite então se ou sexta ou sábado sairá vídeo no canal cobrindo tudo que for saindo na PES League então todas as novidades que eles forem liberando eu vou trazendo pra vocês então por isso que é de extrema importância você estar inscrito aqui abaixo mano se inscreve aí pra não perder nada o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham curtido foram poucas novidades mas sim eu estou trazendo vídeo todo dia então realmente vai ter dias que terão vídeos menos completos e menos recheados do que outros então deixa o seu like o vídeo ficou bem bacana se inscreve aqui abaixo porque eu vou cobrindo vocês de tudo todo dia de tudo que for saindo de PES e FIFA e eu vou ficando por aqui pessoal até a próxima e falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri